Deus faz tudo para nos salvar. Ele pega todas as pequenas coisas que a gente fez durante a vida para, na hora da nossa morte, nos levar pelo menos para o purgatório. Como eu acabei de reler o livro lá, a biografia do santo Curadares, me lembrando aqui daquela... a gente conhece aquela historinha do suicida, cuja esposa estava chorando lá na igreja do Curadares, e ele então foi lá consolá-la, dizendo que o marido dela estava no purgatório. E quando ela perguntou para... ela ficou surpresa, porque o marido dela nunca, de fato, praticou religião, nunca foi... enfim. E aí ele disse assim que as poucas vezes que o marido dela tinha participado das orações que ela fazia em casa, diante de um altar que ela tinha na casa dela, mesmo desatento, mesmo contra a vontade dele, aquelas vezes que ele participava daquele momento de oração dela, aquilo foi usado para dar ao suicida, que pulou de uma ponte, entre a ponte e a água que ele bateu e morreu, aquilo foi usado para dar a graça para ele, da contrissão perfeita na hora da morte. Deus usa todo o resquício que ele pode da vida de uma pessoa para levar a alma, em última instância, para o céu. Então isso a gente vê em várias situações, em várias situações dos santos rezando por criminosos, para conversão dos presos, etc., etc., e em um determinado momento Deus escolhe um vestígio de alguma coisa. No livro Glórias de Maria, tem muitas historinhas que Santo Afonso conta desses pequenos vestígios que Deus vai pegando na vida das pessoas para, na hora da morte, salvá-las. Isso é a aplicação do sangue dele. Fazei que eu tire proveito dessas lições contínuas, ó Jesus, a fim de fortificar o sentimento vivíssimo da minha pequenez e convencer-me de que, na hóstia que é vosso corpo místico, eu não sou mais que uma parcela humilde e de que, no imenso conserto de louvores a que é vós presidiz, eu sou apenas uma vós frouxa. Conserto de louvores que Deus preside no céu, né? Os santos louvando-o, o coro dos anjos louvando-o, Maria Santíssima louvando-o, enfim, né? O Samuel está falando as histórias de Santo Afonso, o Samuel falou assim, ele normalmente é no final do capítulo, né? Ou da parte do capítulo, aí ele conta uma historinha aqui, de conversão que Nossa Senhora conseguiu, ou de, enfim, de conversão logo antes da morte, porque ele rezou uma ave-maria um dia, lá não sei aonde, levou uma florzinha para a imagem da Virgem Santíssima, enfim, são coisas assim, absolutamente desprezíveis aos olhos dos homens. Mas que para Deus tem um valor enorme, né? Para Nossa Senhora, para Nossa Senhora tem um valor enorme, né? Essas pequenas coisas, né? E para que essas pessoas, afastadas da religião, né? tenham essas pequenas ações que vão levá-las, pelo menos, para o catório, tem que haver os outros. Nós, que temos uma vida interior, ou que aspiramos para uma vida interior, para que essas pessoas, pelo menos, tenham o nosso exemplo, né? Porque isso está desaparecendo do mundo. As pessoas, hoje, no mundo moderno, não têm nem essa oportunidade de se aproximar de Nosso Senhor, porque não vive perto de ninguém que faz nenhum ato de piedade, né? Antigamente, pelo menos, o ateu, o tal livre pensador, o... enfim, o malandro, o ladrão, enfim, os desviados da cruz, eles tinham, pelo menos, alguns exemplos para onde se virar e ver, olha, tem um cara aqui que todo dia reza, todo dia, ah, eu vou lá ver, um dia eu vou lá ver. Ele vai lá, vê, participa de alguma forma, da forma que ele pode, dessa oração, e Deus usa esse vestígio, né, para salvar. Mas, se não tiver ninguém, essa pessoa nunca se aproximará de nada, né? Por isso que os santos dizem, né, eu repito, muitas vezes, né, que é o exemplo, nosso exemplo, é o maior apostolado que a gente pode fazer, né, porque quando as pessoas veem que a gente está fazendo alguma coisa, né, essas pessoas fazem, ou por vergonha de não fazer, ou porque, fala lá, que mal vai fazer isso para mim? Eu vou fazer isso também, né? Blaise Pascal dizia o seguinte, que quando a gente, para a gente se tornar católico, antes da gente ter a fé, da gente ter o ardente desejo da fé, etc., a gente tem que imitar tudo que os católicos fazem. É assim que a gente se torna católico, né? Se os católicos se benzem com água benta, a gente tem que se benzer com água benta, tá certo? Então, ele dizia, ele já vivia num século complicado, né? Então, ele dizia, olha, tem que fazer tudo que o católico faz, mesmo, e algumas pessoas fazem isso, né? Vão lá, participam de um terço, enfim. Tem a historinha daquela freira também que se desesperou por causa da mãe dela ser judia, né? E quando ela morreu, Jesus apareceu para ela, porque ela estava muito brava com o nosso senhor, porque ela não tinha convertido a mãe. Nosso senhor dizia para ela, olha, você tem muito pouca fé, porque quando a sua mãe morreu, a última coisa que ela me disse, viva ainda, é o seguinte, eu desejo morrer na religião da minha filha. E por isso, ela está no purgatório, etc., etc. Então, enfim, são essas coisinhas que Deus pega. Deus quer nos salvar, né? Ele vai usar tudo para salvar todas as almas, né?